Galera, eu tô aqui no comecinho desse vídeo aqui, só pra dar um aviso pra vocês O aviso é que hoje não teremos avisos, então bora começar o vídeo Demorou muito tempo pra postar o Mundo Selvagem e eu tenho um motivo pra isso Além de eu estar doente, sofrendo com faculdade e essas coisas O modpack estava em fase de conserto pelo Mano Canades Então véi, o Twitter D tá na descrição Se tem que agradecer alguém por ter esse modpack lindo É o Canades, ele consertou praticamente todos os bugs Pelo menos os que a gente testou Então gente, pela volta do Mundo Selvagem Deixa o seu like nesse vídeo aqui E se eu ver que tá com bastante like, vai bastante like mesmo Eu vou tá tentando trazer essa bagaça aqui todo dia, por uma semana Eu vou fazer minhas tripas coração aqui pra gente voltar com essa série linda Que vocês apoiam tanto que bateu mais de 13 mil likes véi Cês tão maluco comigo? Então bora deixar o like nessa bagaça e bora começar esse vídeo pra volta do Mundo Selvagem Round Fala aí pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal How Can You Please? Dessa vez a gente só de volta aqui com o Mundo Selvagem Que felicidade está trazendo isso aqui de volta pra vocês, véi gente Graças ao bando Canabis, digo, Canades Cujo Twitter tá aí na descrição, então passa no Twitter dele aí e agradece o maluco Porque pelo amor de Deus, meu amigo Cês não tem noção do sacrifício que era jogar essa bagaça aqui Mas agora que tá tudo bem, véi, seria uma boa a gente tá mudando de casa finalmente Porque afinal de contas a gente fez a nossa tendinha E agora a gente pode tá dando fora daqui, meu irmão, finalmente Velho, a questão é o seguinte, tem tanto lixo aqui no meu inventário Mas tanto lixo que eu preciso dar um jeito de liberar todo esse espaço aqui, véi Da hora que tem um Creeper aqui, um Creeper não, três Caralho Tá, vamos fazer o seguinte Já que a gente não vai morar aqui mesmo Vamos tentar fazer esse Creeper explodir e aí, tipo, matar esses dois com a explosão do outro Creeper Porque vai desmoronar tudo essa bagaça aqui Ai, caralho Hahaha, deu certo Ai, que saudade que eu tinha disso De quebra ainda matou uma aranha, tá ligado? Vamos deixar essas cabeças de zumbi aqui, muito doida na parede Vamos organizar nossa vida aqui, ó A gente tem a nossa backpack Ela não cabe muita coisa, então eu quero tá selecionando as melhores coisas que a gente pode tá guardando Inclusive eu vou já dar até aqui esquentada nas nossas caras Porque eu não sei se a viagem vai ser muito longa ou não Até a gente encontrar um lugar da hora Então é sempre bom a gente tá bem preparado, não é mesmo? É mesmo Tá, a primeira coisa que eu vou querer guardar é essas coisas do Tinkers que é de ouro Porque ouro é um recurso o tanto quanto escasso aqui pra gente Então isso aqui eu não quero perder nem ferrando Esse bagulho de madeira eu posso deixar aqui de boa Sear de brick eu vou poder fazer isso aqui pra aumentar Então já vai dar uma economizada no espaço Essa quantidade desnecessária aqui de lã eu vou deixar pra cá Cara, a única coisa ruim é que a gente não tem ouro o suficiente pra fazer esse martelo aqui E fazer as nossas cabanas o mais rápido possível, né? Tá, eu vou tá botando esses blocos aqui em formato de bloco E aí a gente vai começar a tirar essa fornalha aqui também Porque, né, eu vou levar tudo, meu irmão O que eu tinha falado pra vocês nos últimos episódios Eu sei se vocês lembram, porque faz muito tempo É que eu quero usar uma dessas cabanas aqui como armazém, né? E provavelmente vai ser essa daqui que é a menorzinha Ai, entrei aqui sem querer, droga Aí, saí fora Enfim, provavelmente vai ser essa daqui que é a menorzinha Então eu acho que já vai dar pra armazenar uma quantidade relativa de coisas Qualquer coisa, conforme a gente vai progredindo a nossa nova área A gente vai pegando mais coisa pra fortificar melhor isso aqui E transformar ela numa barracona gigante Uma coisa importante que eu não posso esquecer é esses slimes, velho Vai que não tem ilha de slime lá perto Então eu tenho que levar pelo menos umas mudinhas aqui Pra gente dar aquela famosa plantada depois, né, velho Fora que essas folhas de cordão rosa é mó bonito, né? Aí, velho, eu consegui pra caraca pôr pro slime Aí sim, né? Eu acho que eu não preciso de mais nada por aqui Vamos continuar derretendo nossos ferros aqui Que a gente não pode desperdiçar, né? Sabe como o Raokito é? Raokito é o cara economista Ah, e uma das coisas mais legais que foram consertadas É o problema que a gente ia com as estações do ano, velho Agora elas estão funcionando direitinho, velho Bom, as principais coisas que a gente tinha que pegar a gente já tem, né? Deixa eu só dar uma conferida Tem a carne sendo feita aqui Então já temos carne Vamos deixar mais carne sendo feita aqui Vai com o oak mesmo Tô nem aí Vou catar esse adamantio aqui Que ele parece ser um minério um pouco raro Então vai que a gente precise, né? Ah, e vou catar nossas crafting tables Aqui pra não precisar ficar fazendo de novo Que não é um trouxa, claro Vem pra cá, bigorna Tem um monte de lã aqui Vamos fazer o capacetinho da nossa roupinha de frio Que eu esqueci? Muito obrigado, casa Isso foi muito útil pra gente no momento Mas agora acabou Corre, fiado! Corre! Vou ver... Ah lá, velho Será que acabou com tudo os nossos itens? Sobrou uma rosa? É o funeral, tá ligado? Caraca aí Aí sobrou essa pá horrível aqui também Bom, muito obrigado, casa Sobrou a sua porta Agradeço pelos serviços prestados Vou catar essa bagaça aqui de volta pra nós E agora, minha gente Estamos finalmente prontos Cara, que emoção, velho Começa agora a nossa caça Pelo novo ambiente selvagem Eu tô ligado que tinha um lugar mó lindo Que era mais ou menos por aqui A gente seguiu pra cá E eu queria tá morando nele Porque muita gente pediu pra gente se mudar pra lá, velho É isso que eu vou fazer Se a gente não encontrar naquele lugar Porque assim, eu quero evitar A gente tá construindo em chunk já gerado Porque como o modpack teve umas atualizações e tal Pode acabar bugando em alguma forma Tipo, geração de minério Essas coisas podem estar meio desatualizadas Então eu queria uma chunk nova Mas uma chunk que seja bonita Eu lembro que a gente passou por esse deserto aqui, velho E aí a gente só continuou seguindo o reto Muito louco, tá ligado? Ô, louco, velho Eu vi uma vila ali Caraca, mano Nossa, velho A primeira vila que a gente... Ô, ué Tem duas vilas? WTF? O bagulho tá confuso demais, velho Eu não sabe o que que ele vira Se ele vira uma vila normal Se ele vira uma vila no deserto Caraca, aí Então tá bom, Iodias Ghost, tudo bom? Quero ver o que que tem aqui de bom Ah, não tem nada Ah, se bem que essa picareta agora... Ah, é, né? Mas agora a gente pode craftar a picareta normalzona mesmo Porque o canal desconcertou esse negócio todo Aí, eu vou vir aqui na moral pra dar em cima das moezinhas E aí, moezinha, tudo bom? Ó, você é atlético e paci... Então tá bom É, vamos lá Interact... Converso comigo Ah, você não é tão legal assim Ah, é? Interact... Conta uma piada Não fale comigo como um porco? Qual é... E aí, Jesus Ghost? Qual que é, mano? What the fuck? O que bicho... O bicho correu e eu sou de Sweet Dreams, véi? Que bagaça é essa? Eu aí, essa vila só tem louco Eu vou vazar Falou, hein? Mas eu vou querer esses livros aqui comigo, hein? What? Tem... Tem uma... Tem uma passagem secreta aqui Espera aí, Otário Ai, ai! O louco, véi! Eu não bati no seu não Eu quebrei a sua casa só Caraca, será que eles ficam bravos por quebrar a casa deles? Um lugar de doido do caraca Uma hora depois Cara, eu posso tá muito louco Mas eu realmente não lembro desse caminho aqui, não, véi Eu acho que a gente foi de um jeito meio errado Senão eu deveria ter visto aquela vila lá antes, né? Que estranho Bom, o bom é que a gente tá gerando novos chucks, né? Querendo ou não com isso Quem sabe a gente acha um lugar legal, né, véi? Pô, eu queria um bioma parecido com o que tinha No episódio que a gente foi caçar os bagulhos de neve, véi Pra gente conseguir o gelo e tal E se a gente conseguisse gelo Seria uma boa, tipo, um lugar perto do gelo Porque aí a gente poderia montar nosso portal do Nether lá Porque o que tá na minha cabeça é o seguinte, né? Se a gente estiver correndo que nem um louco Pra se salvar do Nether Porque vai tá muito quente A gente entraria no portal e já cairia no bioma de neve, tá ligado? Então eu acho que não tomaríamos tanto dano assim Olha só o bioma das frosinhas! Cara, definitivamente eu nunca vim pra essas bandas, não, véi Eita! Eita! Era aqui que eu queria morar, véi Caraca, olha que lugar bonito, véi Rapaz, olha o tamanho de essas árvores, tio É meio que uma ilha aqui, mano Putz, eu não queria morar numa ilha Ah, que tristeza, véi Por mais que aqui seja legal Eu queria um bioma perto da neve Pior que o mapa meio que resultou na atualização E eu não tenho nem noção de onde eu tô indo, véi Ah, parece que aqui tem um bioma legal também, véi Olha só, tem uns pinheirinhos aqui, mano Mas acorda fora, é muito feio Ou não, eu que sou fresco mesmo Caraca, véi Caiu numa floresta aqui de pinheiro muito louca aqui Que da hora esse lugar, mano Na moral mesmo Que da hora, véi Calma aí que agora eu quero ver o bagulho lá de cima, véi Vamos subir aqui nessa árvore com o grabbing hook Meu Deus, cara Ai, não, caí Não, 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 por favor, não Tá, aquela ali talvez seja uma boa árvore pra gente tá fazendo isso Ai Caraca, véi Tem aquelas plantinhas mágicas ali ainda por cima Ai, pula Quase, hein A vila tá soltando fogo de artifício O que diabo é isso, mano? Tem mais uma vila pra cá Eu não entendi O que foi esses fogos de artifício? Meio aleatório Ah, moleque Tem hora aqui, hein Yobzinha, velho Aí sim Ah, véi Meu Deus Sai daqui Sai daqui, bicho Caraca, eu não consigo me defender por causa da espada, velho Putz Esqueci desse detalhe, mano Essa espada aqui, ela dá um pulinho, né E eu não consigo me defender Ei, o que é isso? Sai daqui Mano, o que bagulho é essa? Vaza Sai vazado, bicho Sai vazado, bicho Meu Deus do céu Que negócio é esse Sai daqui O bicho tá me perseguindo ainda, será? Mano, o bicho não tá me perseguindo Mas tem tipo uns leopardo aqui Muito louco, velho Caraca, aqui tem coragem, mano Eu vou sair vazado, irmão Tô nem Sair vazado, irmão Duas horas depois Cara, eu dei uma olhada nas coordenadas do negócio daquele vídeo, velho E, mano, a gente do para um caraca, velho Meu Deus do céu Seguinte, a gente tem que ir pra chegar no lugar da neve Em menos mil trezentos e poucos setecentos, tá ligado? E, velho, a gente tá em menos duzentos e noventa Duzentos e dois mil quatrocentos Velho, a gente vai ter que andar pra pegar, irmão Dois mil anos depois Caraca, velho Eu achei um lugar que tem árvore vermelhinha, velho Que da hora, mano Tem mato que nem um capeta também, né, meu amigo? Meu Deus do céu Mas que da hora, velho Olha que lugar bonito Velho, eu queria morar muito aqui Por favor, que tenha neve por aqui Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada Cara, eu sei que eu tô ficando com frio, mano Pelo amor de Deus Cara, que lugar bonito, velho Pera que, né, você bate a cabeça aqui Só de ficar por aqui, mano E de resto tá tudo bem A gente pode tirar uma madeira daqui Neve Caraca, velho Eu chamo a neve É aqui mesmo que é minha casa, gente É aqui mesmo que é minha casa Caraca, velho Olha que lugar bonito Fica no meio de três biomas essa bagaça, velho Olha, tem galinha pra cá, mano A vida selvagem tá começando a dar certo pra mim Tá, eu só quero dar uma conferida no bioma da neve Olha só, tem uma casa aqui Tem uma vila ali pra... Caraca, maluco Aí a gente se deu bem demais Tem uma... Tem um bagulho de mob aqui Tem uma vila pra cá E tem neve pra cá, velho Mas eu espero que tenha pelo menos alguma coisa congelada, né Senão não vai dar certo Só que não tá com cara esse bioma de neve, velho Snowy Forest Não, é assim É uma floresta de neve Ó, tem mais neve pra cá, velho Vamos dar uma olhadinha Quem sabe a gente consiga achar uma montanha Desculpa aí, viu Eu não aguentei Foi mal, hein Desculpa aí, amanhã, velho Foi mal mesmo Caraca, maluco O bioma é grande mesmo Snowy Forest é gigantão mesmo Bom, então tá bom Eu acho que não precisa ser necessariamente uma montanha Um rio congelado já serve pra gente pegar os gelos, né Ah, então tá certo Tá definido onde a gente vai morar, maluco Caraca, maluco Aí sim Olha que lugar bonito que a gente arrumou, velho Cara, por mais que eu goste muito daquelas árvores laranjas também Eu vou querer tá ficando por aqui Porque eu gosto mais da corzinha dessa terra do que da outra, né Vamos montar minha cabaninha aqui, velho Caraca, que lugar bonito Tá, agora é começar a montar a cabaninha Aí, rapaz Acho que ela tá feita Ah, garoto A gente precisa iluminar isso aqui, né, amigo Tá um pouco escuro isso aqui Pior que eu não trouxe Glovestone As tochas vão apagar Calma aí Vou fazer um bagulho meio precário aqui Mas é o que tem pra hoje Ué Tem uma Glovestone aqui bugadaça, velho Será que agora só de tirar isso aqui já ilumina? Ah, já ilumina Boa, velho A iluminação só tava bugada mesmo Aí, rapaz Olha que da hora, mano A gente pode substituir esse chão aqui, será? Ah, é isso mesmo, velho Tipo, a gente consegue substituir esse chão Só que a gente não consegue substituir o de baixo Ele meio que é uma bedrock, tá ligado? É inquebravo e tal Caraca, maluco Que maneiro, velho Pô, pelo menos vamos botar uma madeirinha aqui no chão, né Pra não ficar esse negócio feio Já que é a nossa casa, a nossa vida Cara, a ideia de você tá morando numa cabana No meio da floresta É muito maneiro, velho Combina muito com a ideia da série, tá ligado? Tá, eu sei que tá de noite Eu vou torcer aqui pra essa cama não bugar Que a gente não cair pro lado de fora do mundo Porque isso já aconteceu comigo uma vez Aí, não caí O que aconteceu é que eu tinha botado bagulho na quina E aí o bagulho tinha caído, tá ligado? O meu personagem apareceu do lado de fora da tenda E como isso aqui é tipo uma nova dimensão O personagem ficou bugadaço, velho Tá, vamos catar umas madeiras aqui Porque agora a gente precisa começar a se estabelecer, né? Eu não vou querer tirar muito, não Pra não acabar com o habitat coloridinho, bonitinho Eu vou tirar os principais aqui Porque aí a gente monta a nossa fornária aqui do lado de fora da casa mesmo Aí vai ficar show, velho Aí, garoto Olha só que bonitinho que tá ficando a nossa casa, velho O lado bom de ter essa casa aqui É porque ela é completamente imóvel Tudo que tiver dentro, inclusive nos baús, velho Vai tá sendo mudado Junto com a nossa mudança da casa, tá ligado? Se eu decidir tirar essa casa daqui A gente pode tranquilamente, velho Ou seja, a gente tem a casa mais compacta do mundo aqui nas nossas mãos, velho Com todos os itens que a gente precisar Tá, agora eu vou montar outra tendinha, velho Onde é que eu vou montar esse negócio? Eu acho que eu vou montar ela pra cá Tem que dar uma terraplanada antes, né? Tá com a mastera pra cá Talvez assim Não, ela não tem espaço, velho Aí Ah, mas assim fica muito feio Porque fica muito perto, tá ligado? A gente pode tentar botar ela um pouquinho atrás da nossa casa Tá, ela não tá exatamente onde eu queria Não tá Mas aí quando eu tiver o martelo de ouro Eu vou agitar essa bagaça Porque na moral Eu não vou ficar quebrando e colocando bagulho de novo Pra ver onde ele ficar bom Aí o martelo de ouro pelo menos constrói o bagulho estruturalmente Aí, rapaz Deu início a nossa pequena moradia aqui, velho A gente tem uma cabaninha da hora A gente tem um bagulho pra gente colocar nossos itens Temos aqui a nossa fornalinha Agora é questão de melhorar, velho A gente precisa catar umas roubizinhas agora E fazer umas poções de resistência ao fogo Pra gente poder ir no Nether tranquilamente, velho E ainda a gente precisa fazer aquela roupinha de calor Que infelizmente a gente perdeu enquanto tava morrendo Mas o lado bom é que agora a gente tem nossa casinha, velho Num lugar mó bonitinho, velho É claro, né? Falta terraplanar e tal Essas paradas Mas, cara Olha que riozinho lindo que tem aqui Dá pra gente fazer vários esquemas aqui, velho A única coisa é que eu tenho que ir atrás de ouro também Porque, na moral Eu não vou ficar tirando e colocando essas cabanas aqui Até eu achar um lugar bom pra elas Então eu coloquei aqui E aí a gente já vai atrás de ouro E já faz um martelo de ouro pra nós Mas o importante é que agora O mundo selvagem tá bonito também Então é isso aí, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou, não esqueça de deixar só o like É muito importante pra você tá apoiando essa série Porque como eu fiquei o tempo sem postar O YouTube não vai recomendar meus vídeos com tanta frequência Então se vocês ingeram de like Aí vai me ajudar pra caraca, meu irmão Então é isso aí, minha gente Um grande abraço a todos vocês E até o próximo episódio Real, quinto que me é preso e tchau